O meu pai é marajá, vou pedir pra ele agora O meu pai é marajá, vou pedir pra ele agora Pra ele vir quebrar demanda, com Deus e Nossa Senhora Pra ele vir quebrar demanda, com Deus e Nossa Senhora O meu pai é marajá, vou pedir pra ele agora O meu pai é marajá, vou pedir pra ele agora Pra ele vir quebrar demanda, com Deus e Nossa Senhora Pra ele vir quebrar demanda, com Deus e Nossa Senhora O meu pai é marajá, vou pedir pra ele agora O meu pai é marajá, vou pedir pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora O meu pai é marajá, o beijo pra ele agora Ele se quebra a demanda O meu pai amará já O que diz pra ele agora? Ele se quebra a demanda O meu pai amará já O que diz pra ele agora? Ele se quebra a demanda O que diz pra ele agora? O que diz pra ele agora? Ele se quebra a demanda O meu pai amará já O que diz pra ele agora? O meu pai amará já Marajá tem dá 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 Bota a rama no caminho O que o cara não passa Marajá tem dá 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 Vou botar a rama no caminho, o contrário não passar Para da ceda, para da ceda, para da ceda Vou botar a rama no caminho, o contrário não passar Vou botar a rama no caminho, o contrário não passar Para da ceda, para da ceda, para da ceda Vou botar a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Para já pegar, para já pegar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar Bota a rama no caminho, o contrário não passar A rama no caminho do portar e não passar O barajá se está, o barajá se está O barajá se está, o barajá se está A rama no caminho do portar e não passar A rama no caminho do portar e não passar A rama no caminho do porto